Olá, bom dia, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. São 8h49 da manhã do dia 18 de janeiro de 2023 e eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, não é de qualquer forma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve um fechamento com mais um dia bem positivo para o portfólio, não tem como acompanhar todos os ativos, então falo mais com base no portfólio, melhora considerável no volume negociado, que é bem positivo, Ambipar, Banco do Brasil e Multilaser com evoluções maiores do que 5% e nenhuma queda que chame grande atenção. Outros ativos que a gente estava acompanhando por curiosidade sem grande movimento, dado o comportamento errático de americanas, OIBR, Gafisa, essa redução na agressividade da volatilidade acaba sendo positiva para trazer justamente um pouquinho mais de calma naqueles ativos, então, oscilações agressivamente especulativas. Passando aos acontecimentos, a gente tem um dia um pouco mais esvaziado de ontem para hoje, a Gafisa com a GE, com a Assembleia Geral Extraordinária Convocada para votar suspensão de direitos do Tanuri, basicamente a Ashley está querendo efetivar a Poison Peel, passou de um certo percentual de ownership, de participação na empresa, deveria ter que fazer a oferta de compra de todas as outras ações. A exportação de carne bovina começando um ano mais forte do que esperado, que é bem positivo para a Minerva, para a gente nada além do esperado, mas aparentemente o mercado não estava vendo isso dessa forma e a gente teve ontem aval de exportação para a Indonésia de 11 frigoríficos, sendo 3 na lista da Marfrig e 1 da Minerva, movimento bem positivo, abrindo mais portas para a exportação de uma operação, no caso da Minerva, que está no portfólio, que é 70%, 60x% exportador, então bem relevante para a gente. BTG dando início ao processo arbitral contra americanas em São Paulo, americanas deixando de pagar juros da primeira debênture agora, no dia de ontem, por causa daquela proteção, daquela liminar dada a ela, evitando que ela tenha que lidar com o endividamento nesse momento. Os credores com a primeira reunião com a Rothschild, que é justamente a operação ali que foi contratada, a gente comentou aqui uns dias atrás, para poder lidar com o endividamento, negociar em nome da americana e a justiça negando no final do dia ontem novamente a tentativa do BTG, através de recurso, de tirar aquela liminar que protege a americanas por 30 dias. Lojas Renner agora negando a negociação de compra com a C&A, a C&A negou no dia anterior e ontem a Renner negou também a negociação de compra da C&A, eu vejo como positivo, não tenho interesse, acho que é mais uma expansão de loja, como eu comentei aqui nos Seleções que saiu ontem. A Domo pedindo cancelamento de registro de companhia aberta, a Domo, para quem não conhece, a OGX, aquela petroleira que era do EIC, do EIC Batista, então basicamente colocando aqui não pela relevância, mas porque é o fim de uma era, end of an era, as ações da Domo saindo do mercado vai ser de fato algo que marca o final de um período considerável que foi relevante para o mercado financeiro. Muita especulação, fraude por aí vai, mas ainda assim é bem relevante. Prévias operacionais, agora a gente está com uma cacetada de prévias operacionais, lembrando que a gente vai ter, eu vou dar uma aliviada um pouco, a gente mata a última análise do terceiro trimestre hoje através da Camil, e aí a gente alivia porque dia 26 já começa com o Cielo o quarto trimestre, a gente deve começar a dar justamente preferência para análise de ativos que estão divulgando os quatro trimestres do 22, vamos para mais uma temporada de balanço, eu tenho que estar zen aqui. A Cury lançando lançamentos com uma queda de 29,4% versus o mesmo período no passado, 39,5% de queda versus o período anterior, vendas líquidas com crescimento de 23,2% e queda de 15% versus o período anterior. A Cirela, que a gente tem em portfólio, lançamento tirando permutas com uma queda de 38,7% e year and year versus o mesmo período no passado e 29,1% de queda versus o trimestre anterior. As vendas, tirando permutas, com uma subida, um crescimento de 11% versus o mesmo período no passado, uma queda de 11,9% versus o terceiro trimestre de 2022. O terceiro trimestre da Cirela, analisado aqui embaixo. XP, XP BR 31, com Assets Under Custody, o ativo sob custódia ali que eles estão, que está dentro da operação, com uma subida de 16% versus o mesmo período no passado, 2,3% versus o trimestre anterior. A carteira de crédito deles subindo 67% versus o mesmo período no passado e 4,9% versus o trimestre anterior. Terceiro trimestre de 2022 também analisado, não está aqui embaixo, não sei porque eu estou apontando, mas não está aqui embaixo, mas analisado no canal. Desculpa, gente, é que eu estou acostumado a lidar com movimentos da semana. JHSF com várias áreas de atuação. Eu acho que vale mais a pena dar uma olhada no arquivo, o comunicado que está no RI, em relação com investidores da operação, dado que ali tem hospitalidade, construção civil, a própria parte do aeroporto e a parte de shopping center e por aí. Então, eu acho que vale mais a pena dar uma olhada lá para quem tiver interesse. O terceiro trimestre de 2022 também analisado no canal, assim como o Tenda, que tem o terceiro trimestre de 2022 analisado no canal e os lançamentos tiveram uma queda de 15,8% versus o mesmo período no passado, um crescimento de 87,2% versus o período anterior, vendas líquidas com uma queda de 15,9% versus o mesmo período no passado e um crescimento de 34,3% versus o período anterior. Então, meio que mostrando ali o fundo, aparentemente, da parábola. Não dá para confirmar isso, mas começa a dar um indicativo, vale a pena dar uma olhada na análise. O Haddad dizendo que o FMI vai ajudar na criação de bancos oficial, o que é um passo em uma direção positiva, vai depender, obviamente, do quanto eles tiverem, de fato, de input para colocar ali dentro, de capacidade de, de fato, influenciar o resultado final, mas a gente vai acompanhar como evolui, de qualquer forma, não deixe de ser positivo essa proximidade com o Fundo Monetário Internacional. Ambipar e OceanPact, encerrando o Joint Venture por vontade mútua, a gente está falando da O'Brien's Brasil, a Ambipar comprou a O'Brien's Global e veio junto à participação brasileira, que passa a ser 100% da OceanPact, a participação brasileira, inclusive, troca de nome. A OceanPact vai pagar 11 milhões de reais pelos 50% da Ambipar. Muda o nome, dado que a O'Brien's é da Ambipar. A gente comentou o assunto em outubro de 2022, bem alinhado com esse desfecho, que é bem positivo, gosto quando minhas falas aqui vêm no sentido de agregar e alinhar a coisa na direção certa para que todo mundo do canal não esteja perdido quando a coisa acontece. Então, está nos seleções do canal, foi postado ontem no Stories do Instagram, o Stories do YouTube também e o Stories do YouTube fica 7 dias, então, quem quiser achar o vídeo ele é bem fácil. CPI da Zona do Euro e da Inglaterra desacelerando em dezembro, 9,2% e 10,5% respectivamente. Continuidade no arrefecimento da inflação, ainda em níveis muito altos, mas assim, indo numa direção positiva no sentido de arrefecer aquela inflação. Então, os ativos que eu estou observando mais de perto, basicamente a continuidade de BRBI, BR Partners, que continua extremamente pressionada, não vejo sentido. E Loja Zener ainda sentindo, além da pressão, mais ainda a reação com possível compra da C&A, o que abre ali um espaço considerável para possível aumento de posição. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram tirando dúvidas, é só ir lá falar comigo, é arroba investi com sim, tá? E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com maior detalhe. Um beijo a todo mundo e até mais tarde com a análise da Camil, a última, fechando o terceiro trimestre de 2022 e aí que venha o quarto trimestre de 2022, tá galera? Beijão para todo mundo, valeu! Tchau!